Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e orações a todos. Vamos iniciar louvando a nossa mãe, mas pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Nós vivemos, irmãos, a santidade no nosso relacionamento com as pessoas, com aqueles que convivem conosco, no nosso amor aos pobres e aos mais necessitados. Irmãos, hoje é dia 29, nós costumamos celebrar São Pedro, São Paulo, mas a Igreja, ela transfere esta festa na nossa liturgia para o domingo seguinte. Mas, na nossa piedade popular, hoje, celebramos este santo tão querido que é São Pedro. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo caminho na água e no Espírito Santo. Conceder aos que tomarem desta água saúde e paz, renovar-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Música 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 Música